Música Nessa edição do Jornal da Univates. Univates vai inaugurar o Centro Tecnológico de Pesquisa e Produção de Alimentos. Educação Ambiental é tema de atividades no Jardim Botânico. Carnaval fora de época. Sábado à noite tem desfile de blocos no Calçadão de Estrela. E ainda uma matéria especial sobre o rodeio. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Boa noite. Boa noite. Seis cursos de pós-graduação Lato-Census da Univates tiveram inscrições prorrogadas até o dia 17 desse mês. Uma das especializações que ainda recebe inscrições é design de interiores, novidade nesse ano. Na área de saúde, a instituição oferece o curso de atenção multidisciplinar em Oncologia, enquanto no ramo da gestão organizacional são ofertados o MBA em gestão empreendedora de negócios e o MBA em gerenciamento de projetos, ênfase em tecnologia e inovação. Direcionado à área de comunicação, o MBA em Branding and Business também recebe inscrições até o dia 17, assim como a especialização em direito previdenciário e processo. As inscrições para os cursos podem ser feitas pelo site univates.br barra pós-graduação. A Univates inaugura no dia 20 o Centro Tecnológico de Pesquisa e Produção de Alimentos. São cinco laboratórios para as áreas de alimentos e ambiental. Um ambiente feito para testar novos produtos e novos processos. Equipamentos modernos e de grande porte. O parque beneficia tanto a Univates quanto as empresas da região. Um ambiente feito para testar novos produtos e novos processos. Testando a realidade em um ambiente de escala piloto. O centro é inovador para a região e para o Estado. A gente sempre pensou desde o início do projeto que realmente nós queríamos trazer um diferencial para o alajeado, para a região do Vale Itacoari, podendo pensar na agregação de valor dos produtos que já são desenvolvidos na região. Então pensar, por exemplo, novos produtos lácteos que tenham enzimas incorporadas, com novos sabores, com novas potencialidades de mercado. O parque de máquinas é capaz de fazer análises precisas. Mas a ideia do Centro Tecnológico é ter sistemas piloto. Depois de desenvolvidos, os novos produtos ou novos processos poderão ser apresentados ao mercado de trabalho. Não só trabalhar em laboratório, mas que após o desenvolvimento em laboratório de um novo produto, de um novo processo, a gente possa passar para a escala de bancada para a escala piloto e entregar um produto já mais redondo para a vida real. Então hoje nós temos a micro usina de leite e derivados, que já está instalada, já é uma realidade dentro do Centro Tecnológico. Mas nós temos, por exemplo, um outro projeto que foi recentemente aprovado pelo governo do Estado, onde nós teremos sistemas piloto de geração de energias alternativas, tais como fotovoltaica, biogás, eólica, e também sistemas avançados de tratamento de resíduos, porque hoje a questão ambiental está atrelada a todos os processos. O Centro integra o Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquario Tecnovates. A inauguração será no dia 20 de março. O evento contará com a participação do Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Fábio Branco. A Associação dos Municípios de Turismo da região dos Vales, Amtur Vales, promove o curso de atendimento ao turista. A capacitação será de 16 a 19 desse mês, das 7 às 11 horas da noite, no Auditório B da SIC Teutônia. O curso é de graça. E a seguir, projeto de educação ambiental. Começa o ano leitivo para os integrantes. Nós já voltamos. Foi publicado ontem e passa a vigorar, a partir de hoje, um novo edital para o recebimento de propostas de empresas interessadas em executar a pavimentação asfáltica de 14 ruas de lajeado pelo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. Os bairros de Jardim do Cedro, Olarias, Bom Pastor, Munhos d'Água, Carneiros e Universitários serão os beneficiados com a pavimentação. A Prefeitura de Sérgio abriu o edital de concurso público. São duas vagas em cargos de ensino fundamental e superior. Nos cargos de fiscal municipal e operador de máquinas, o salário previsto vai de R$ 1.775,69 a R$ 2.074,00, em jornadas de 40 a 44 horas semanais. Os interessados podem se inscrever até o dia 18 deste mês pelo site chnor.com.br. Haverá prova escrita no dia 4 de abril, além de prova prática para o cargo de operador de máquinas. O local e o horário ainda serão divulgados. Começou hoje mais um ano letivo do projeto Educação Ambiental. A iniciativa é realizada pela Secretaria do Meio Ambiente de Lajeado para conscientizar a população sobre a importância da natureza. Entre as atividades, oficinas, palestras e trilhas no Jardim Botânico da cidade. Cerca de 40 estudantes participaram do primeiro dia de atividades do Centro de Educação Ambiental. O projeto conta com novidade para este ano. A Educação Ambiental oferece trilhas internas do Jardim Botânico, que agora foi criada também uma outra trilha, especial para os kids mesmos, bem pichucu. Palestras, tanto para as escolas quanto para as empresas, as oficinas de brinquedos com material reciclado, sempre visando o meio ambiente. Pela manhã, palestra sobre biocontrole, processo que ajuda o combate de pragas na agricultura sem a utilização de pesticidas. O biocontrole, na verdade, é um processo natural de controle onde organismos controlam outros organismos. e acontece naturalmente no ambiente, no ambiente natural, mas também pode ser manipulado, manipulado no bom sentido, do tipo utilizar para controlar organismos que são os que transformam em pragas, em ambientes agrícolas. A ideia do projeto de educação ambiental é conscientizar os jovens sobre a importância de cuidar da natureza, viver em harmonia com o meio ambiente. Aprendendo de pequeno, eles vão levar isso em adulto, proliferar sempre essa ideia, preservação, cuidar do nosso meio ambiente. O Jardim Botânico de Lajada é espaço para pesquisa biológica, mas também de lazer para a comunidade. No local existem plantas ativas e exóticas, além de espécies de animais como pássaros e esquilos. O Jardim Botânico é muito procurado, visado também pela parte que nós temos aqui, flora, fauna. Como tem um ambiente gostoso para crianças, para o adulto, eles buscam isso, principalmente no final de semana, aquela parte lazer, onde se vem, se senta, se acomoda com tranquilidade, com paz, onde você tem um monte de variedades de espécies aqui que dá para observar, pássaros. O Jardim Botânico de Lajada fica aberto à comunidade das 7h30 às 11h30 da manhã e da 1h30 até às 5h30 da tarde, de segunda a sexta-feira, e das 8h30 ao meio-dia e das 2h até às 6h da tarde, aos sábados e domingos. E agora a previsão do tempo. Ao longo desta quinta-feira, o ciclone se afasta da Costa Gaúcha, por isso o dia foi de sol na região. Amanhã, um ar um pouco mais quente ingressa no estado. Assim, o dia deve ser de sol e com nebulosidade variável. Para o fim de semana, a previsão é de sol com nuvens, mas em alguns momentos o calor pode resultar em pancadas de chuva isoladas. Veja agora as temperaturas para amanhã na região. E a seguir, carnaval em estrela. Nós já voltamos. O Núcleo Operacional do Projeto Extensão Industrial Exportadora PX Univates está com o edital de licitação aberto para a seleção de cinco técnicos extensionistas. Os profissionais vão atuar entre maio deste ano e abril de 2016 como consultores para o projeto. O PX é um projeto da Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos à Apex Brasil, com o objetivo de capacitar empresas com potencial exportador. O Núcleo da Univates iniciou as atividades em 2009 e atua nos municípios dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento, os Corédios do Vale do Taquari e do Vale do Caí. O edital completo pode ser conferido em univates.br barra serviços barra escritório ifem de ifem relações ifem com ifem ou ifem mercado. Mais informações pelo telefone 3714 7014. O documento do Fórum Municipal de Educação está sendo elaborado desde 2014 por representantes de todas as entidades ligadas à educação em Lagiado. Baseado nas metas do Plano Nacional de Educação, o Plano Municipal está disponível para consulta pública e sugestões até o dia 22 de abril no site lajado.rs.gov.br. No dia 23 de abril, tem audiência pública para que a comunidade avalie o documento final do Plano Municipal de Educação, que deve ser enviado para aprovação à Câmara de Vereadores até o mês de maio. Festa fora de época. Sábado é dia de carnaval em Estrela. Dois blocos se apresentam na rua Fernando Abbott, no centro da cidade. O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e deve contar com a presença de 3 mil pessoas. Dois blocos carnavalescos se apresentam dia 14 no centro de Estrela, um da cidade e outro de Lagiado. Nós temos, então, sábado é noite, abertura às 20 horas, com o desfile do bloco dos palhaços de Lagiado e, em seguida, então, o nosso bloco aqui de Estrela Renascer. O carnaval vai ser realizado fora de época porque as agremiações participaram de outros desfiles na região. O carnaval fora de época é muito assim porque o nosso grupo de carnaval é que participa de eventos de outros municípios e, com isso, então, acharam por melhor fazer isso fora de época, coincidir essas datas todas no carnaval. Então, nós discutimos isso, inclusive, com a administração, de fazer esse carnaval fora de época. A decoração já é de Páscoa, mas, sábado à noite, a Rua Fernando Abbott vai ser palco para o carnaval fora de época de Estrela. São esperadas cerca de 3 mil pessoas para o evento. Na verdade, a gente está convidando toda a comunidade, como também de municípios vizinhos. Acho que é uma festa popular, o carnaval, e que a gente espera, assim, que venha, realmente, o público venha, venha prestigiar, que é um evento que a gente faz, mais uma em estrela, e a gente espera, como nos demais, também o nosso público presente. O investimento para o carnaval é de 20 mil reais, valor repassado pela prefeitura para as entidades participantes. Foram investidos, disponibilizados, 20 mil reais, que servem para a sonorização, para toda essa programação de evento, inclusive para trajes, né, que servem, então, para o bloco. E a seguir a gente fala sobre rodeio. Atividade que faz parte da cultura gaúcha. Os produtos mais consumidos pelas famílias na Páscoa chegam a ter mais de 50% de imposto, segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Nos ovos de Páscoa, os impostos alcançaram 38,53%. A maior alíquota, de 54,73%, é encontrada nos vinhos. Os impostos também são pesados para o bacalhau, com 43,78%, e para a colomba pascal, com 38,68%. Na avaliação dos consumidores, os vilões da alta dos preços nos primeiros meses do ano foram combustíveis, com 24% das opiniões, alimentação, 23%, e energia elétrica, 18%, segundo pesquisa divulgada pela Boa Vista, SPC, Serviço de Proteção ao Crédito. Apesar desses aumentos, a maioria dos pesquisados, cerca de 57%, acredita que a situação das finanças pessoais está igual ou melhor que no ano passado, enquanto 43% acham que o quadro das finanças piorou nos primeiros meses de 2015. O levantamento foi feito com 1.477 consumidores entre os dias 6 e 23 de fevereiro. O tradicionalismo gaúcho está presente entre os moradores do nosso Estado e também entre admiradores da nossa cultura. O rodeio faz parte das atividades recreativas e culturais do Rio Grande do Sul. O evento, que acontece em diversas cidades do Estado e até fora dele, atrai milhares de pessoas. A organização do evento já começa meses antes. Geradores próprios precisam ser instalados em lugares que não possuem energia suficiente. Esse rodeio espera 9 mil pessoas. São participantes e visitantes. É muita dedicação. A gente passa aí noites, reuniões, até conseguir deixar tudo em dias, a manutenção do parque. E nosso rodeio, que agora ocorre de sexta até domingo, a gente tem uma patronagem toda completa que ajuda e auxilia, porque é muito complicado de fazer sozinho. A gente sempre espera muitas visitas virem, porque basicamente a gente passa o ano retribuindo as visitas, a gente passa ainda em outros rodeios, em outras entidades. E isso sempre volta para a gente. Por isso que sempre é um sucesso o nosso evento. Glaucia e a esposa têm três filhos. Todos laçam. Alã, de seis anos, Lua, de cinco, e Cauã, de três, que laça esse outro cavalo. Essa tradição começou há muito tempo atrás. A mãe deles sempre correu prova em esteio, em cavalo. A gente tem uma cabanha, chamada Cabanha Santos de Doro. E depois que a gente se conheceu e tivemos os filhos, a gente sempre manteve essa tradição de levar eles em todas as provas que a gente consegue levar, em função da família, de manter eles sempre perto da gente, em função do mundo que se vive hoje. Samuel e Tiago estavam expondo facões artesanais no evento. A transformação de aço bruto em lâmina desperta ainda mais a tradição. Sempre procurei fazer algo que ficasse dentro da tradição gaúcha. E acabei encontrando na cutelaria, na arte da cutelaria, uma forma de me integrar junto com a tradição gaúcha. A cutelaria nos transforma, nos traz também muitos amigos. Eu vendo uma faca, eu faço um amigo. Então é isso que a tradição gaúcha é. Eu considero hoje que é uma tradição que vem fazendo amizades. E é por isso que a gente gosta disso. E vamos tentar continuar isso até quando a gente estiver velhinho. Na verdade, nosso grande objetivo não é unicamente vender facas. É trazer uma cultura antiga. Cada faca é feita por um processo único. Cada trabalho dele é exclusivo, é único. E mesmo assim, não tem um valor muito alto. Não é um valor exorbitante. É um valor justo, se for considerar o trabalho. O rodeio tem atividades que integram pessoas de diferentes idades. Os olhares e ouvidos estão atentos a qualquer detalhe. A gente faz isso porque realmente está dentro do sangue da gente. A gente gosta disso. Tanto é que a gente está aqui enfrentando chuva, barro, calor, poeira. Então, basicamente, é o amor à tradição. A gente tem isso no sangue, a gente cultiva isso. A gente gosta disso, gosta da Lida Campeira. Maiara tem 18 anos e Lássia desde os 8. Toda a família a acompanha durante os eventos. Como eu comecei desde pequena, assim, é um estilo de vida. A gente vive todo final de semana em rodeio e é uma coisa, assim, normal para a gente. Muitos amigos são realmente de rodeio. Conhecem sempre pessoas novas. É um ciclo, assim, que vicia. A gente foi para a vacaria, que é o rodeio, que seria a Copa do Mundo, né? O rodeio. E por todo o estado. Na região a gente vai sempre. O Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã à noite a partir das 6h30. Tenha uma boa noite. Obrigada pela companhia. Tenha uma ótima noite. E até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho